Meu Deus do céu, como é que é possível isso acontecer? Eu estou cá dentro de Paulo, venha me salvar Paulo. Fábio, salva-me aqui. Eu estou destruído. Cuidado. Fábio, ajuda-me, Fábio. Já mataram o Fábio. Olha, eles estão cá dentro do quarto. Paulo desce, Paulo desce. Os caras destruíram, os caras destruíram, velho. Meu Deus do céu. Os caras são bons demais, velho. Isso eles fizeram para mostrar que eles são melhores. Eu não sei, Paulo, Paulo. Paulo, por que é que foste lá para cima, para fora? Eu não fui para fora.